Eu conversei com o Alisson, essa pessoa que estava com ele no momento, eu bati um papo com ele agora, inclusive ele está no velório, marcado para meio dia agora o sepultamento, e ele relata, confirma a informação de que os policiais agiram com imensa truculência, ele acompanhou toda a cena, ele diz, a 10 metros, e ele dá alguns detalhes interessantes. Primeiro, ele alega que no primeiro momento os policiais chamaram reforços, eram dois, chamaram mais dois, havia, claro, a abordagem, pelo que a gente entende, não está muito claro, mas os policiais iriam fazer algum tipo, talvez, de prisão dele por uso ilegal da motocicleta, isso não está claro, a nota da PRF não deixa isso claro, a irmã fala que ele pegou a moto escondida, mas não está claro se ele tinha, por exemplo, habilitação para isso, enfim. Mas em seguida, quando os outros policiais chegaram, começaram essas cenas de agressão, claramente colocando aí o pescoço dele debaixo do joelho dos policiais, e ele conta que tentaram algemar as pernas dele, e ao não conseguirem passaram fita, e ao colocarem a fita ele estava se debatendo muito, foi então quando levaram ele para a viatura. E além dos problemas mentais que foram citados a ele, não constou no mental que ele tinha, o Alisson, Jesus dos Santos, que conversou comigo, ele cita que todo instante também foi alertado aos policiais que ele tinha problemas cardíacos, que ele não iria resistir a essa sessão de tortura dentro de uma câmara de gás criada no porta-malas da viatura. Então eles se alertaram, e toda vez que chegavam perto, os policiais mandavam se afastar, e curiosamente, é uma coisa que chama muito a atenção, os policiais praticaram esse ato diante de diversas câmeras, pedidos de populares para que parassem com isso. A população está tão revoltada que hoje fechou a BR em protesto por conta dessa atuação da PRF, e aí no caso, chegou, ele conta que chegou a mãe dele, a irmã da vítima, e levou os documentos dele, tentou explicar, foi então quando os policiais levaram ele, segundo ele, devagar, até a delegacia, a família se dirigiu à delegacia, e perceberam que tinha algo errado quando a viatura passou pela delegacia, indo até a unidade de saúde. E aí vem a cena mais, talvez, torturante, e é emocionante falar isso, ele conta que a irmã chamou a mulher dele, o Genivaldo, e eles chegaram na porta da unidade de saúde, na porta do consultório, e a mulher dele não deixaram ela entrar, e a família forçou a porta, e quando forçou a porta, ele estava na maca, com um policial em cima dele, fazendo massagem cardíaca de ressuscitação, ou seja, os policiais já perceberam ali que ele estava morto, tentaram reanimá-lo sem sucesso, e o Genivaldo está morto, sendo enterrado no corpo dele nesse momento, sob imensa comoção e revolta na cidade.